50, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 1, 6, dá 600, 600, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês. 50, 5, 5, 6, dá 600, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês. 50, 5, 6, dá 600, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês. 50, 5, 6, dá 600, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês. Eu acho que você também